Música Várias e várias, mano, estão desoladas E tem gente que tá ilhada ainda E os bombeiros ainda não terminaram o trabalho deles, mano De recuperar as pessoas, mano Todo mundo lá viu que várias famílias perderam tudo Saca, velho? A gente tá tentando ajudar eles de alguma forma A batalha da matriz e a batalha da aldeia se juntou Pra quê? Pra juntar alimento, juntar cobertor Juntar produto de higiene E juntar colchão Se alguém tiver colchão sobrando, mano, tá ligado? É difícil ter colchão sobrando, mano Mas se tiver, mano As famílias perderam tudo, família De verdade, mano Tipo assim, o dinheiro que eles têm Às vezes é pra comprar uma letra doméstica que eles perderam Perderam carro, tá ligado? Perderam tudo, mano Vamos ajudar eles, quebraram? De coração, todo mundo semana que vem Volta aqui na batalha da aldeia com alimento Com o que puder trazer de casa, mano É um compromisso que eu tô assumindo com vocês aqui, velho Todo mundo volta aqui semana que vem na batalha da aldeia Com alguma coisa de casa pra ajudar essas famílias Por favor, mano A gente precisa ajudar eles, mano É que a grande São Paulo, ABC Tá tudo lascado, mano Ipiranga ali, velho Tá tudo encostado aqui, mano E a gente vai se juntar com a batalha da matriz Pra fazer essa causa A gente vai elaborar uma arte A gente vai divulgar na internet, mano Pra conseguir cada vez mais juntar essas forças aí Por favor, família Vamos se ajudar Demorou? É nóis Que começa Aswalter versus Kick Ghost A gente ali, cê começa Quem quer batalha pôr, grita SANGUE! Boa noite, rapaziada Tá todo mundo suave? Quem estiver suave, vem com a mão pra cima Ei, 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 ei Eu vou ter que puxar pra matar o falso flow de trap Agora que eu cheguei e te ensino que é flow, moleque Moleque, te baixa a patente, é incompetente Tô noto no seu pick, cê é um menino prepotente O moleque é o falso flow que é de trap Você é leque, mana, que eu vou na batida Acabo com essa vida porque eu sou o cuzão Não faço flow de trap, é falso flow demicida Mano, agora eu vi qualquer praça, cara Que você não vai porque cê não é capaz Você não tá em paz Eu acabei com você, te matei Então aqui, jaz Ei, Nicoló, vou ter um zinho porque te mata Você tá ligado, mano, que eu venho com a gente do soul Tá ligado, mano, você falou do renomicida Mas você parece até com a marinha que é do Olha como eu faço, o bagulho é muito doido Tá ligado, bota na batida Que eu vi que sua rima é maqui repetida Todo titra, coxatopelo, avenida Tô batendo nos moleque Isso é tipo pragmático Esses caras falam do meu flow Cê parece até um garoto asmático Tá rimando, mano, eu tô batendo nesses beats Sabe, caixa no no beat, me chamar pro feat Não tem nem limite Isso é rimando, parece até meu irmão cobrou o kit Os moleque é pragmático Não improvisado Pragmático Seria legal se você soubesse o significado Sabe, meu mano? Agora eu volto a Versailles Cê é do tipo de MC que aqui Só faz qualquer rima pra rimar Eu não sou a Maria Gadu Sabe, rimando, você não é capaz Eu tô sempre pegando a vitória Eles vão falar, você é gado demais Aê, meu mano, já vou te quebrando Provando que rimando agora É sendo improvisado Você não é gado demais Na real, mano, cê parece com o rei do gado Acabou de entrar em contradição Sabe que eu te mato, mano, na improvisação Você quer falar que você é gado demais É freeboy, é apenas um papelão Olha como... Faça um bagulho, mano, para tá ligado Admit, você falou de bronquite Mas a gente batalha no pronto Se eu ganho, nós tá gritos O que é pragmatico, meu mano? Eu vou te explicar porque que eu agito Eu não sei o que é pragmatico Mas, mano, mano, eu sou pra gado e gito Essa aqui é a parada, leque Sabe, eu te mato, mano Porque cê é um lixo Na batalha, mano, nós é um bichão Você só é um rato Nunca foi um bicho Vamos lá, vamos lá, vamos lá Barulho pra alícia, hein, Nicolás Volter Ghost Geek Você não sabia o que era pragmático? Vamos lá, porra Recomece Sabe que meu freestyle aqui é ótimo Cê não vai ganhar de mim Porque cê tem pneu, traúco, microscópico Silicovucano e caniótico Sabe, seu cujão Na batalha é agora Se não cumpre sua missão Eu não cumpro minha missão O meu freestyle é ótimo E o seu é autoafirmação Que palavra forte Cê não rima pra caralho E vai procurar o significado no dicionário Bateando nesses caras Rima não, não é mano Eu só venço mano Mostrando que meu toleto É tipo a eliminatória O geek não sabe O que é pragmático Contra a dupla do trap Cê não sabe o que é vitória Sinceramente intercalado O jeito que tu usa pragmático Acho que pragmático é quem não sabe O que fala Então, tá ligado que eu chego improvisando Isso aqui é batalha de rap Não, virou soletrando Virou soletrando Sabe, pode pá Que nessa fita hélice Agora eu vou te quebrar Cê sabe que você vai perder nesse duelo Né, autoafirmação É automóvel Porque eu te atropelo Eu não sei o que é vitória na batida Como eu não sei se a vitória rege a minha vida Você não tem o que falar amigo Cê sabe Eu faço freestyle pesado aqui na base Só sabe o que é vitória Quem já perdeu no aprendizado Pode ser vai ser veterioso Porque vai sair derrotado Essa aqui é a parada Te mata o pico e caverna Soletrando Agora eu vou acabar com essas latas velhas Eu vou acabar contigo, bu Que eu vou botar no beat Derrotado é aquele que não sabe as palavras que emite O original papi baquígrifo não se desoriginaliza E se o papo é trava-língua Dupla do Valtinho te pisa No ninho de Mafagafo Eu tinha vários Mafagafinhos Ai, quebrada Quem vai? Quem vai? Ai, 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 ai Ghost vs. LC Quem começa é Ghost Todo mundo com a mão pra cima Senão não vai começar essa porra Você vai começar quando todo mundo te Bacando pro alto Sorta nós ladrão Roll, 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 roll Você fala até de vitória reja Só que você nunca quer rua Troca pra vitória reja Por que hoje eu puxa a sua Aê 자 Namora o mana que eu vou te quebrar Sinceramente te fazem Você não vai passar Você não puxa Porque eu te pergunto, minha rima puxa sua alma, sua rima só puxa assunto Porque você é um puxa saco, puxa, te maltrato, eu rima igual puxa ti, você é um fraco É, minha rima é puxa assunto, sabe que é tipo volt O gosto de puxa assunto, ele corre do assunto igual volt Aê, na moral aqui é sentimento, você corre do meu assunto porque não tem argumento Eu tô correndo mesmo pra ser verdadeiro, correndo igual volt se o nosso assunto for dinheiro Cê sabe, eu corro igual volt na meta, eu corro igual volt enquanto a minha coach te acerta Enquanto a coach te acerta, só que você é infeliz, você quer correr igual ele, tropeça e quebra o nariz Aê, meu mano aqui o freestyle é do oraco, cê vem pra correr igual ele, prazer eu sou o obstáculo Não é o obstáculo no improvisado, meu talento é igual o seu nariz, tá pro céu, tá empinado Você não entende, não faz o improvisado, já você é um MC fraco que vai viver inclinado Meu nariz sempre pra cima porque ele é empinado, sinceramente tu tá aqui, eu vou no improvisado Já o seu não tá pra cima, entendeu, eu sou retardado, ele tá sempre na caneta porque você é o cheirado Tá sempre na caneta porque você é um moleque, ela dispara igual Beretta, meu nariz respira rap Não é porrada, sua rima é muito fracassada Palmas pra essa batalha Leriz entenda, mano, vamos lá Barulho para as rimas do Ghost LC É isso, LC e Nicolás Altra, próxima fase, palmas pro Ghost e pro Geek aí, porra E na cama te espero, menina dos encantos, deixa eu te levar pro canto Seu gemido, melhor canto de você, nunca me canso, então desce, desce, desce Rebola e balança, sabe bem como provoca, sabe bem como me alcança, então mexe, mexe, mexe Balança e rebola, viciada nessa arte, reprovada na escola Evidência E aí E aí E aí E aí E aí